Ora muito boas pessoal e bem vindos a mais uma parte do Last of Us Tivemos no último episódio aquela situação extremamente interessante que foi o hospital e agora tivemos um e agora vamos atrás da da Lev ou da Lily que uma moedazinha muito sneaky Kansas City da Lev ou da Lily oh não estou fazendo isso aqui eu tenho você, eu posso fazer isso vamos que andar trofeou gosto do pormenor pronto pelo menos cuidado da arma dela está ali não 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 está Vamos lá. 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 Abby! Abby! Over here! Stop. I've got it. Okay, go. Go. There's a way through here. Come on. Boats are across the water over there. We just gotta get up to the road and go around. Hey, sounds good. Here. Come on. Come on. Here. Come on. 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 I'm going on. I'm gonna let you go. escreveu este era o... Ok, ok... Bem, está ali uma luta do caralho... Parece uma guerra campal aquilo... Get down! Abby! What the fuck? Manny... You're yourself? Yeah... Shit... This sniper is a fucking brawl! What are you doing out here? The boats... We were supposed to hit the island tonight... Then this pendejo showed up... I sent a guy to call for help... Backup should be on the way... Should be... I need one of those boats... NOW! Why? Ask me later... Then I guess... You're gonna help me take this guy out... Let's do it! Stay low! I'm gonna kill my whole fucking team! Don't worry... We'll get him! Fuck these trespassers! What trespassers? The last few days... They came out of nowhere... Who? They're hitting us hard! Why? Don't know! Oh! This way! Go! Through here... Oh! Onde está a gente? Oh, Jesus. Não há nada! O que está próximo? Oh! Hey, over here! Uh, bro, street as fuck. Shit. Okay, what do you want to do? Let's get inside of that garage. We can use this as cover. I'm right behind you. Go. That's falling apart! We gotta move! Go! Go! No! Fuck, he's good. No shit. We should be going after them. It's still the goddamn island. How is that still on? Why are you having me right now? Shit. 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 Mani. O que ele está fazendo? Certo. Ele está luring eles, Doss. Próximo. Nunca tive-se tão... Abbie! There's someone here! Oh! Jesus, man! Eu não posso nem pôr a cabeça de fora! Eu não posso nem pôr a cabeça de fora! Eu não posso nem pôr a cabeça de fora! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. We gotta get to the bridge before he runs. Yeah! I can't wait to get my hands on this guy. Ali, over here! Oh, shit! Go ahead, go ahead. Go ahead. I'll call Bridger. Where did he go. He couldn't have gone far. He couldn't have gone far. Down! Oh! Hey! Hey! He's right there! Go, 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 go! Keep the pressure up! Oh! 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 Onde está ele? Não deixe ele correr! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Vamos lá! Vamos afastá-lo! Onde está ele? Onde está ele? Você está bem? Sim, por agora. Ele vai esperar. Ele vai esperar. Você trazer esse assalho para Isaac. Ele vai ser mais ou menos. Vamos ver o que está faltando. Manny Ok Oh 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 Isto é assim agora Sem aviso Cabrão Cabrão Vou-te apanhar, mano Não vou-te apanhar, mano Bem parecia que era o gajo E ainda por cima era com o canhão Você está bem? Você está bem? Aby? Sim... Você... Sim... Quem é isso? Pai... Não importa. Vamos voltar para o aquário. Vamos, vamos tomar o canhão. Era o Tommy Lindo Com aquela sniper Que a gente utilizou Num flashback Finalmente, estamos na ilha A famosa ilha Que caminho? Vamos Where is everyone? No guards? They don't use this corner of the island Look, Lev's boat And we have to catch up to him Do you know where he's going? To our house That's where our mom will be How far is it? Across the island Shit What about your people? We'll take back trails They won't see us Are you sure the wolves are attacking tonight? Yeah, that's what my friend told me They'll use this storm as a cover for the attack Unless Isaac changes his mind Your leader, Isaac What does he want? An end to the fighting But at what cost? At this point? Any cost Up here Are you good climbing that? The fastest way I'm going to be good climbing that I'm going to be 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 going Abbey, pegando as suprimentos, apenas em caso. Boa. Oh, f***. Você conhece eles? Eu vi eles em volta. Eu me desculpe. Eu tenho amigos. É isso que é. Estes gajos devem ser da... Por que você nos ajuda? Laila me perguntou a mesma coisa. Eu acho que você não merece isso. Mas também... Eu precisava. Eu tinha que. Jime, eu me sei. É a sua cidade? Não, é a Havon. O nosso é mais longe. Oh, não. O que é isso? É a nossa avaliação. Os seus povos estão aqui. Os seus povos estão em alerta agora. Nós precisamos de acelerar. Fala, Isaac. Nós vamos nos esconder o campão. Falei comigo. Quantas pessoas moram aqui? R$100,000. Quantas soldados? Um dos nos ensinamos no campo. O que as outras partes irão fazer quando as pessoas chegam aqui? Alguns vão esconder. Muitas lutam. Ok. Amém. 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 Onde está todos? Eu vou encontrar ele. Onde está a luz nos guiará por essa chuva. Quando você está perdido na escuridão, olhe para a luz. O que é isso? Algo que meu pai dizia. Onde está a luz? Eu preciso ir para a luz. Certa. Get down! A luz. A luz. A luz. A luz. A luz. A luz. Isso é ruim. Como vamos a passar tudo isso? A gate'll be locked. The lumber mill. The big building on the right with the torches. They get us out of here? Yeah. We can cut through it. Come on. Close the gate! Seal off the camp! Clear your mind. This is going to be a long night. Remember, only through fear can we find our true strength. I'm not ready. For the sake of your king, don't be alone. Don't be alone. Don't try anything. Run! To the left. What the... Come on, man. One sec. Clear, dear. Foda-se, matei três aqui, man. Está cheio. Completamente ridículo isto. Mas pronto, olha. Estão-nos juntos. É o mais básico que pode acontecer. Aonde? Quem é que me viu? Quem é que me viu? Quem é que me viu? Quem é que você desde que você mas falasse? Obrigado. 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 Descubra. Não uma palavra. Passou perto, oeste-se. Não. 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 É tão épico. Não. 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 I think we're clear. That was crazy. We're getting close. Come on, go away. Come on, go away. Come on. Vamos procurar aqui mais um bocadinho. Pode haver aqui cabanas que a gente ainda não viu. Vamos procurar aqui. 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 Isaac, what are you doing? Vamos procurar aqui. 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 Dara, back in the logging camp. Where were they taking the kids? We have shelters everywhere. Things get really bad. We'll take them off the island. Good. Good. Wow. What are the pieces? Vamos lá. 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 5 balas seguidas sem carregar Quero experimentar isto? Uh! Dito e certo! Isto é verdade sobre o número de wolfs? 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 Nós deixamos isso acontecer. Não importa agora. Só se preparar. Me like... Oh meu Deus. Às vezes até parece que é injusto. O número de wolfs? O número de wolfs? Tchau, tchau. Tchau. Ganho-me sempre. E é mesmo no olho, mesmo no olho. Este sempre é melhorzinho que do caminho. E é mesmo no olho. E é mesmo no olho. Nem me parece que é... Nem vale a pena. 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 Ya... Que foi difícil... Que vocês já nos apanharam emận opposAis? Eu nem sequer gastei estas merdas, mãe. Venha já essa também, caraças. Bom. Uma hora de jogo. Espero que tenham curtido. Eu vou avançar mais um pouco. Vou só limpar aqui as casas. Pode haver aqui alguma coisa que... Muito fixe. A besta... É... MUITO! Se for... Então, pá... Se for uma coisa que calcula... Deixa eu lá ver... Ai, esta foi na garganta. Ai, é com caralho. Se for uma cena bem estudada, se vocês estudarem bem a coisa... A besta... É um game changer. Então... Se for... Se for tipo assim... Sem falar agora com a minha pistola... Consigo ter mais bolas... Com... Ia... Ia... Ia, na boca. Esta foi na boca. No meio do dente. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Se for... Se for... Se for... Não... Não... Um... Não... Top, muito, muito top. Cheio, cheio. Desenho de suplementos. Desenho de suplementos. Esse é o outro. Aby, me ajuda! Oh, meu Deus. Ela fez isso? Eu tentava falar com ela. Eu tentava fazer ela entender. Ela... Ela só estava gritando. Ela começou a me encerrar. E ela estava me encerrando. Ela estava me encerrando. Ela estava me encerrando. Ela estava me encerrando. Você está defendendo você. Você não fez nada errado. Vai ser tudo bem. Eu prometo. Eu quero te conhecer. Sim, eu também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal. Eu também atrofiava-me todo. Bom. Pessoal. Vamos ficar por aqui. Vou guardar o jogo. Guardar o jogo. Vamos ficar por aqui, pessoal. e espero que tenham curtido tenham curtido desta deste vídeo este vídeo foi muito stealth ou tentei ser muito stealth e mais ou menos até correu mais ou menos bem podia ter corrido pior mas até correu mais ou menos bem houve ali no início que tive que imobilizar 3 gás no mesmo sítio que eu acho super estranho ninguém vê o corpo mas por exemplo no contrário que havia no 1 eu por acaso agora deu-me a perceber se vocês jogarem com o Joel e se a Ellie às vezes cruzasse de um lado ao outro do mapa ou de um lado ao outro do mapa vocês perceberam do ponto A ao ponto B e passar à frente do gás os gás não notavam mas agora já deu agora o gás viu a Yara e disparou mas foi fixo pessoal espero que tenham curtido um grande abraço e continuem a ver fiquem bem protejem-se e sejam seguros um grande abraço eu e e e